Fala galera, beleza? Red na área trazendo mais um vídeo, já já começando aqui com Level As, rapaziada Tô atrasada e provavelmente uns 5 dias sem passar vídeo, nossa galera, correria Muito trabalho, mas beleza, vamos tentar voltar aí logo nessa semana aí Nas corridinhas de Level As, alguns parkour diretamente do PS3 Chegou até agora, já deixa o like, rapaziada Opa, calma Cara, de uma corrida assim, criador, não consegui jogar nem a pau, não sei porquê, mano Ah, mas como é que eu tô ruim naquelas corridas, velho? Pelo amor de Deus, velho Tá maluco, velho, nossa galera, a gente vai começar a corrida com esse carro aqui, mano Tá atirando Nossa, velho, nossa Mano, vai ser fácil, não vai ser fácil, beleza, tô começando agora, depois 5 dias, cara Só entrei, só no modo criador Nem entrei pra jogar ainda, beleza, aqui é minha primeira Ixi, marinho, mano, lascou Bora vai, galera Nossa Passei, beleza, na estica Passei na estica, galera Nossa, velho Eu achei que tinha alguma coisa ali que ia atrapalhar com o Nitro ali, velho Beleza, galera, agora a gente vai trocar Uma troca de veículo Meu celular, rapaziada Meu celular, meu celular, velho Meu Deus do céu Nossa, velho Deixa eu pegar meu celular aqui, galera Agora sim, agora sim Agora sim, tava tocando, velho, não pode Tem que ter um pouco em cima Um pouco em cima Boa, galera Boa Boa, agora vai, agora vai Boa Ah, passei, passei Beleza Oxi Ué Boa, galera Passei, passei, passei Não Caraca, mano Nem sei o que era aquele negócio que tava na frente do Rapper Boa, galera Agora vai Agora nós vai Agora nós vai Ah, tá, galera Tem que voltar Ah, mano Ai, caraca, velho De novo, mano De novo Beleza, acertamos Tô ruimzinho Tô ruim, hein, galera Tô ruim ainda Muito ruim, velho Beleza Agora a gente vai passar pro mesmo lugar A gente vai ter que fazer uma troca, mano Tem uma troca Nossa Ih, ruim Tem uma troca bem pertinho ali, velho Bem pertinho Cara, preciso voltar Em quatro dias já Com a produção Você tá maluco, velho Ai, ruim demais Ó A mão tá bem pesada Ó Ih, cara É uma troca Nossa, que inverter Ok Boa Cara Aí em cima Eu jurava que era o meio Caraca, mano Eu tenho que fazer bem certinho Agora vai, galera Ah, agora vai, né Depois de umas Trinta tentativas, né Trinta tentativas Beleza, né Até aí Tudo bem, né Ó Ih, tá Ah, mano Caramba, mano Como é que eu tô ruim, velho E? Fala mais alto É, leve o que tem aí, velho Não, faz o bife O arroz dá pra me comer Não dá Não dá Agora vai, galera Agora vai, agora vai Agora vai Boa Deu certo Deu certo Nossa, velho Ele tá fora É só pra enganar o peão mesmo Aquela parte ali, hein, velho Beleza Eu acho que agora é XA agora, hein Pelo visto É XA, hein Deixa eu ver agora o que a gente faz agora É bom Eu não gosto de jogar a corrida deles, velho Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes a corrida não tá no meu nível Às vezes Às vezes não tá no meu nível Tá, agora a gente vai passar direto Nossa A gente vai passar e vai subir Boa Cara, eu vou passar por baixo Pra subir Porque não dá pra fazer assim Boa Passei Ok Agora tem uma troca aqui, ó Boa Eu só tenho visto essa troca aqui Umas dez vezes Hum Vamos com a troca Outra troca Nossa Boa Perfeito Perfeito Galera Perfeito Beleza Agora aqui Nossa Nossa Essa troca aqui Cara, é uma troca bem curta A gente vai ter que voltar Eu acho Tenho certeza absoluta Que a gente vai ter que voltar Ó Ó Acabei Aí a gente vai ter que voltar A gente vai ter que voltar Tem que voltar mesmo Boa galera Agora a gente tem que dar de ré agora Ó Nossa Cara Que top Eu não vi Eu juro pra você Que eu não vi Ó Tem que fazer a troca aqui Não, não, não Né não Né não É aqui Opa Nossa mano Eu ia vacilar Eu ia fazer a troca de novo Ali Cara Aquela parte ali Foi muito insano Mano Gostei Agora o que a gente faz Aqui agora A gente volta A gente volta lá pra lá de novo A gente volta pra lá de novo Nossa Boa, boa, boa Ó Do outro lado ali A troca tá aqui Falei pra você Nossa Agora a troca pra baixo Mano Ah mano Como que eu sou ruim Velho Beleza Vamos acertar isso aqui Vamos acertar Nossa Velho Já acabou Já provavelmente Eu acho Boa galera Consegui Consegui Boa Ufa Agora acabou Rapaziada Agora acabou Agora acabou Galera Nossa mano Mas Que top Hein velho Que top Rapaziada Olha isso Esse carro aqui é da hora Esse aqui é muito top Nossa Muito insano Galera Que corrida Realmente tá no nível Mediano Não tá tão difícil Se você gostou A gente vamos tentar voltar Essa semana aí Postando A gente Até a próxima Fui Tchau